Bom, estou aqui recebendo o meu amigo, o deputado Fábio Reis, que é um dos deputados mais atuantes na área do esporte em todo o Brasil, membro da Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados, que sempre se preocupa muito com os temas relativos ao esporte. Então eu quero parabenizar o povo de Lagarto, parabenizar o Fábio pela emenda que ele destinou de 450 mil para que se reformasse o campo Taticão, lá no município de Lagarto. Pode-se refazer a drenagem, o gramado, a iluminação, o vestiário, os alambrados, entregando o equipamento que vai servir para o lazer, para as atividades esportivas da população de Lagarto. Parabéns, Fábio, e o esporte brasileiro continuar contando com a sua ajuda, com o seu empenho, entendendo o esporte como uma política pública importante e fundamental no desenvolvimento social, no desenvolvimento das pessoas. Eu que agradeço a você, ministro, sempre muito atencioso com o nosso estado de Sergipe, principalmente com a minha querida terra Lagarto. E hoje eu vim trazer aqui essa foto para lhe mostrar o andamento do Taticão, que já está praticamente finalizado. E eu agradeço todo o apoio que você tem dado ao nosso estado, principalmente ao suporte do nosso estado. Muito obrigado, ministro. Parabéns. Parabéns. Parabéns.